Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e estou aqui para convidar vocês a participar da live da madrugada de hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro, aqui no canal do YouTube mesmo, no canal do UDM aqui no YouTube, o link da live está aqui embaixo, eu vou jogar com vocês live da madrugada novamente, e o jogo será, será, vou aumentar um pouquinho o volume aqui, que conhecedores conhecerão. Vai falar que você nunca ouviu essa música na sua vida, acho que já, né, acho que já, conhecedores conhecerão. Uma dica, o Douglas pede bastante, tá, esse é o, vai ser o main jogo da live de hoje, provavelmente, agora vocês conheceram, né, estava esperando essa parte, agora vocês conheceram, tenho certeza. Mais um pouquinho então, olha. Ah, agora todo mundo conheceu, pronto. Bom, esse será o main game de hoje, tá, na live da madrugada do UDM, depois eu vou cortar mais ou menos umas duas horas desse jogo, tá bom, né, acho que tá bom. Depois eu vou jogar um pouquinho, eu quero muito jogar um pouquinho de Banishad com vocês, tá, eu vou jogar um pouquinho de Banishad, talvez eu comece uma série de Banishad, mas muito talvez, talvez fique só na jogatina da live de hoje mesmo. E posteriormente, eu vou jogar com os inscritos, como sempre. Talvez hoje a gente mude um pouquinho, sai um pouquinho do Don't Starve, e vá ou para o Team Fortress ou para o Dota 2, depende do que a galera tiver na hora, tá bom. Então, provavelmente, Team Fortress, provavelmente Dota 2, com certeza, esse jogo da música no fundo, e talvez Banishad depois desse jogo da música no fundo. E é isso, essa é a programação da live de hoje, tudo bem? Então, espero vê-los às 22 horas de hoje. Muito obrigado por me assistir e espero vocês às 22 horas da live da madrugada. Tchau, tchau.